Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de iniciar essa videoaula, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, pois através da sua inscrição é que você fica sabendo das novidades do canal. E também não esquecer de a cada videoaula, lembrar sempre de deixar o seu gostei e deixar o seu comentário, pois o seu comentário acaba sendo um feedback para mim, para saber se você gostou, não gostou, o que eu posso melhorar, se eu estou no caminho. E lembrando que todos os códigos fontes da aula estão disponíveis no meu GitHub. Essa videoaula foi patrocinada pelo Franklin Santos. Lembrando que sempre eu costumo, quando alguém patrocina, mostrar o Facebook ou o Google Plus da pessoa para mostrar quem é realmente o verdadeiro patrocinador. O Franklin ele patrocinou, mas eu não consegui, tentei procurar o Facebook, o Google Plus dele, digitei o e-mail dele, no Google não achei nada. Então desculpa aí Franklin, mas não vou conseguir mostrar a sua foto aí, mas fica o seu agradecimento aí, pois graças ao seu patrocínio é que foi possível realizar essa aula. Beleza, vamos lá. Qual que é o problema que o Franklin tem? O Franklin estava com uma situação, aonde... É, Franklin ou Franklin? Deixa eu confirmar aqui. É Franklin mesmo. É, o Franklin estava com uma situação, aonde ele tinha que buscar... É, qual que é a situação dele? Explicando. Ele queria buscar os rótulos de componentes de tela do banco de dados. Então, por exemplo, nessa tela de usuário aqui, você está vendo aí, novo, nome, CPF, tipo, ativo, opções, ali em cima escrito usuários, ponto de listagem. Todas essas mensagens ele queria buscar a partir de uma informação no banco de dados. E, para aí depois, lógico, futuramente, para ele poder fazer internacionalização. Ou seja, que é aquela possibilidade de você trocar o idioma da aplicação rapidamente, trocando apenas o dicionário. Aí, eu falei para ele que, por experiência, que eu já trabalhei, é, buscar esse tipo de informação no banco, e, geralmente, sobrecarrega a aplicação. Aí, eu falei para ele, por que a gente não usava um recurso do próprio JSF? O JSF, ele já tem suporte nativo para internacionalização. Então, aí, ele topou, fez o patrocínio desse pacote de aulas, que vão ser duas, e é o que eu vou estar mostrando para vocês. Então, qual que é o meu objetivo? Quando eu for colocar um rótulo, eu não vou digitar, por exemplo, novo no XHTML, porque esse novo hoje está aqui, ó. Deixa eu achar aqui, deixa eu dar um CTRL F, novo, novo, aqui, ó. Eu fui lá e digitei diretamente que o valor do botão era novo. Qual que é o problema dessa forma que eu fiz? Isso dificulta, no futuro, se eu precisar, por exemplo, vender minha aplicação para um cliente gringo. Você vai ter que achar todos os componentes onde você tem value, por exemplo, ou text, ou header text, header, essas coisas, e sair trocando, traduzindo. Isso daí dá um pouco de trabalho. Então, a ideia é a gente fazer um dicionário de dados. Beleza, um dicionário, desculpa, de textos. Vamos, então, fazer um dicionário de textos nessa aula, e depois vamos aprender a trocar entre os dicionários, tá? Eu vou pedir para vocês abrir o resources da aplicação. Dentro do resources, nós vamos criar o nosso primeiro dicionário. Então, você clica com o botão direito no resources, vem em new, aí vou escolher other. Eu vou procurar, daí, um arquivo do tipo properties. Se você tiver o JBoss Tools instalado, vou para aqui, ó, properties. Se você tiver o JBoss Tools instalado, você escolhe properties file. Se você não tiver o JBoss Tools instalado, é só você pegar um file normal e colocar o arquivo com a extensão .properties, tá? Então, eu vou escolher aqui, properties file, next. Vou colocar o nome, por exemplo, de mensagens. Pode ser no plural, no singular, tanto faz. Mensagens. Finish. Então, o que ele cria? Ele cria um arquivo texto com a extensão .properties. O que é um arquivo de properties? Um arquivo de properties é um padrão em desenvolvimento web para Java, onde você divide ele em duas partes, a esquerda e a direita. Você coloca como se fosse uma atribuição. Eu vou vir aqui, ó. A esquerda é o nome da variável e a direita é o valor. Por exemplo, aqui na esquerda, no name, você coloca assim, botão salvar. Na direita, você coloca qual é o valor do botão salvar. Por exemplo, se for em inglês, você bota save, por exemplo. Então, aqui é o nome para a programação e aqui é o valor que vai ser exibido. É parecido com uma atribuição simples. A recebe B. Algo desse tipo. Só que eu vou fazer direto no código. Então, vamos vir aqui no source. Aqui no source, então, eu vou criar o nosso... Começar a criar o nosso dicionário. Então, aqui eu vou criar... Na esquerda, eu invento o nome de variável. Por exemplo, vou colocar botão salvar. Então, tem pessoas que gostam de usar o padrão orientado objeto para nomear as variáveis. Tem pessoas que gostam de chamar assim também, ó. Botão.salvar. Você escolhe qual vocês gostam mais. Eu gosto mais da primeira opção porque remete à orientação objeto. Tem pessoas que gostam de usar esse segundo formato, tá? Tanto faz. Os dois são... Ou qualquer coisa que quiser também, usar underline. Eu só falo para evitar cartéis latinos, acentos, cedilhas. Essas coisas. Vou colocar aqui, ó. Botão salvar. Na verdade, desculpa. Botão novo, né? Botão novo. Vou colocar. Recebe. Novo. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu for programar, eu vou colocar isso daqui. Só que na tela vai ser mostrado isso. Qual que é a vantagem desse formato? Que depois eu posso vir aqui e falar que o botão novo não é novo. Ele é new. Ou seja, o que vai acontecer? Automaticamente na tela isso é acertado. Mas, por enquanto, vamos trabalhar só com um dicionário. Então, aqui na tela, por exemplo, nossa. Eu tenho um botão novo. Eu tenho cabeçalho nome. Um cabeçalho aqui. Eu tenho aqui um cabeçalho aqui em cima também, ó. Então, tudo isso aqui são informações. Por exemplo, ó. Tudo esses, é... Aqui, esses header dá para ser trocado. Esse value dá para ser trocado. Esse header text também. Então, dá um pouquinho de trabalho. Eu vou fazer três exemplos. Vou fazer para trocar esse daqui. Trocar o botão novo. E vou trocar um cabeçalho da tabela, tá? Então, eu vou vir aqui e colocar outro. Então, eu vou colocar aqui, sei lá. Cabeçalho... É... Vamos ver aqui quais opções. Eu tenho nome, CPF, cabeçalho nome. Cabeçalho nome. Recebe nome mesmo. E aí, vou ter um cabeçalho da tela, né? Vai ter aqui, sei lá. Cabeçalho do painel. Sei lá como que eu vou colocar isso. Vocês inventam o nome que vocês quiserem. Então, eu vou colocar aqui. Vou até copiar isso aqui para não errar. Vou colocar, tá? Cabeçalho do painel. Recebe isso daqui. Beleza. Então, vocês configuram aqui, criando variáveis à esquerda. Recebe. E o valor que vai aparecer. Beleza. Como que agora eu criei o meu dicionário? Como que eu uso o meu dicionário? Para usar o dicionário, a gente vai ter que configurar esse dicionário na aplicação. Beleza. Vocês vão abrir o Faces Config da aplicação. No Faces Config da aplicação, vai ter um negócio comentado que a gente comentou na aula passada. Ignora. A gente vai criar essa tag aqui, ó. Control Espaço. Vocês vão escolher a Application. A Application serve para eu fazer configurações da aplicação. Dentro da Application, vocês vão dar Control Espaço. E vão procurar essa daqui, ó. Resource Bundle. Resource Bundle, no caso, é onde ele busca os recursos. Ou seja, é onde ele busca todos os recursos para a aplicação. Um dos recursos é o dicionário de mensagens. Beleza. Aqui dentro do Resource Bundle, eu vou configurar duas coisas. Uma é o Base Name. E outra é o Var. Essas duas são as mais importantes. O Base Name é o nome do arquivo dentro do Researches, sem extensão. Então, o arquivo, ele chama mensagens.properties. Então, eu vou escrever aqui o nome do arquivo, mensagens. Só. Eu não preciso botar o ponto properties. Agora, o que eu vou fazer? Aqui no Var, você vai criar um nome para esse arquivo. Posso colocar igual? Pode, mas só para mostrar a diferença, eu vou chamar de MSG. MSG é uma abreviatura de mensagens. Vou chamar de MSG. Tá. Então, o arquivo mensagens.properties vai ser chamado de MSG. Como que eu uso agora? Agora, você volta no XHTML e vamos começar a trocar. Aqui nesse header, o que você vai fazer? Apaga ele. Você vai colocar o L, que é o jogo da velha. Abre e fecha a chave. Dentro, você aperta Ctrl Espaço. Apertou Ctrl Espaço, já apareceu aqui, MSG. MSG é parecendo uma cartinha. E aqui, ele apareceu. Dá um clique nele, MSG. Aí, você vai dar ponto. Quando der ponto, já apareceu. Botão novo, cabeçalho nome, cabeçalho painel e escolhe. Pronto. O que isso quer dizer? Que ele vai lá no seu dicionário, que chama MSG. Vai procurar o cabeçalho painel. Ou seja, ele vai vir aqui e vai pegar usuários traço listagem. Você vai fazer isso para todos os componentes que você quiser mudar. Aqui no value, então, a mesma coisa. Vou apagar esse novo aqui. Vou vir aqui e vou colocar Ctrl Espaço, MSG, ponto, botão novo. Agora, a mesma coisa eu vou fazer aqui no header. No header eu tenho o nome, né? Então, basicamente, você vai criar. Para os header text, o header e o value, você vai acabar criando informações no seu dicionário. Aqui no header text, ó, mesma coisa. Coloco o L, Ctrl Espaço, MSG, ponto, cabeçalho, nome. Aí, ó. Já fiz o começo da internacionalização da nossa aplicação. Vamos rodar. Vou parar o tom quieto aqui, já está parado. Vou parar. E esteticamente, vai ficar a mesma coisa. Porque, na verdade, o que eu fiz, eu só substituí o texto direto por uma variável que aponta para o texto. Foi isso que eu fiz. Ah, alguém pode perguntar, mas Sérgio, mas dá muito trabalho isso. Se você fizer desde o começo da sua aplicação, não dá tanto trabalho. E o legal também é que eu posso reaproveitar os textos em outras telas, tá, pessoal? Por exemplo, botão novo. Eu tenho botão novo em todas as telas. Então, eu não preciso criar outro botão novo. Eu uso o mesmo. Então, isso economiza. É, ele não achou aqui. Ó, até foi bom acontecer isso. Olha o erro que acontece quando dá problema, ó. Ele mostra aqui, ó. Ele mostra essas interrogações aqui, ó. Essas interrogações. Essas interrogações. Essas interrogações, geralmente, aparecem e ficam o quê? Que ele não achou o cabeçalho painel, ele não achou o cabeçalho nome e ele não achou o botão novo. Beleza. Vamos ver qual que é o problema que ele aconteceu. É, o que aconteceu para ele, na verdade, é uma coisa que eu esqueci de configurar aqui. Dentro do application, faltou eu fazer isso aqui, ó. Default, é, tem uma propriedade referente ao locale. Aqui, ó. Locale.config. Locale.config. E dentro do locale.config, eu colocar o default locale. Então, o locale.config. Configura qual que é a localização padrão da sua aplicação. Então, aqui, são todas as configurações de... Tipo aquelas configurações regionais do Windows, vocês lembram? Onde se configura moeda, tipo de moeda, tipo de data, essas coisas. Aqui, eu vou falar qual que é o default locale. Eu vou colocar aqui, ó. PT, underline, BR. PT, underline, BR quer dizer que é o português do Brasil, tá? Configurei como português do Brasil. Tá, o que que isso vai fazer? Isso vai forçar ele a procurar esse arquivo aqui, ó. Vamos testar agora, então, novamente. Eu preciso... Por que que eu preciso definir esse locale? É esse locale no futuro que vai permitir a troca do arquivo, tá? Então, eu vou ter dois, três, quatro dicionários. Quando eu quiser alternar entre os dicionários, eu vou usar esse default locale. Então, isso daí serve também. Então, vamos ver ele carregar aqui. Então, é bem clássico acontecer desse erro aqui. Eu mesmo estava fazendo toda hora, esquecendo. De aparecer essas interrogações, quer dizer que ele não achou o arquivo. Vamos testar agora. Não achou ainda. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Só um minuto. Pessoal, voltando aqui, então. Achei o erro. Foi uma frescurinha do framework. Na verdade, eu nem preciso configurar o locale config agora. Porque eu só vou precisar disso na aula dois. O erro foi que... O seguinte. Como tem um comentário aqui, por algum motivo, ele está ignorando a minha configuração. Então, lembra que eu coloquei esse comentário aqui nas aulas patrocinadas pelo Edmar. Porque eu acabei fazendo algumas alterações que mexeram na autenticação. E aí, eu precisei desligar a autenticação. Então, eu fiz um comentário aqui. Aí, por algum motivo que eu não descobri o porquê. Como isso aqui estava vindo depois do comentário. Ele estava ignorando. Aí, o que eu fiz? Eu inverti. Botei ele antes do comentário. Vamos ver agora. Vou parar para vocês verem. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar tudo que está rodando aqui. Parar. Vamos rodar agora aqui. Rodar ele novamente. Vocês vão ver que vai funcionar. Aquele locale config que a gente estava fazendo. A gente vai precisar dele na aula 2. Na aula 2, realmente, não vai ter como escapar disso daí. A gente vai precisar usar ele. Porque é aquela configuração que vai fazer a gente conseguir trocar o dicionário de dados. Trocar o idioma, né? Facilmente. Então, mas para a aula de agora, não precisa. Foi só a questão do comentário. Eu vou depois pesquisar mais a fundo. Mas como resolvi o problema, então, já era. Aí, ó. Trouxe certinho. Estava vindo assim errado, né? Aí ele trouxe certo. Qual que é a vantagem que eu fiz? Por exemplo. Ah, não era botão novo. Era teste. Ué, simples. Você vem aqui no dicionário. Troca para teste. Salva. E aí, você manda rodar novamente, ó. Opa, não era. Tem que reiniciar, né? Como um arquivo de configuração. Então, eu vou trocar aqui, ó. Onde era o botão novo, eu vou trocar para teste. Então, eu vou rodar aqui novamente. Esperar ele iniciar aqui. Então, a vantagem até, o que é legal às vezes? Uma coisa que eu passei esses tempos e vai dar trabalho para resolver. Erros de português na aplicação. Erros de português na aplicação. Aí, para ficar editando, fica ruim para eu mandar para um professor de português um XHTML para ele corrigir. Agora, se eu mandar para ele um arquivo de properties e falar para ele, olha, o que está antes do igual, você ignora. O que está à direita do igual, você corrige. Muito mais fácil, né? Ele não atualizou. Vamos ver o porquê. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele trocou. Trocou aqui. Ele deve estar com... Meu Eclipse, ele está recarregando aqui um negócio. Deixa eu matar ele aqui, porque ele está com uma frescurinha. E vou abrir ele novamente. Ele acabou validando um projeto ali. E isso está atrapalhando ele. Deixa eu achar aqui para matar ele. Vamos achar. Cadê? Você, Eclipse? Deixa eu matar e abrir ele novamente. Aí a gente testa. Esperar ele abrir aqui, que ele acabou... Sem querer, ele começou a validar coisas de outro projeto. E aí ele acabou travando essa validação e começou a atrasar um pouco aí as coisas. Deixa ele recarregar aqui novamente. E a gente já testa de novo. Então, daí está falando para vocês mandarem para um professor poema de português, coisas de... É bem melhor. Ou até, por exemplo, a sua empresa agora vai ter um software em espanhol. Ué, como que eu vou traduzir tudo para o espanhol e mandar para o professor de poema de espanhol? Você pode mandar só o propertics. Aí ele faz toda a parte referente a essa troca, né? Ele faz toda a parte de tradução, olhando só a parte da direita. Então, até para a manutenção futura da aplicação, isso aí vai facilitar bastante para nós. Então, deixa eu rodar aqui novamente, ó. Vamos rodar aqui. Então, o uso do dicionário, principalmente para empresas que pretendem aí investir em um mercado gringo, acaba sendo mais vantagem de utilizar. Dá um pouco mais trabalho para desenvolver, ou até se for para alterar agora, dá um pouquinho de trabalho. Deixa eu mostrar uma dificuldade média. Mas, a longo prazo aí, você tem vantagens, né? Então, você pode... A maioria dos jogos também, hoje, tem feito isso. Eles acabam criando dicionários. E aí, toda essa legenda de jogos... Eu não preciso passar o jogo para uma empresa. Eu passo o dicionário para um professor de tradução fazer. E aí, eu carrego o novo dicionário, né? Então, isso é uma prática usada por bastante áreas aí. Essa questão de usar os adicionários para a gente conseguir fazer as coisas. Deixa eu ver ele carregando aqui, se ele já carregou. Vamos ver. Está carregando ainda aqui. A primeira execução sempre é um pouquinho mais demorada. Está um pouquinho lento aqui. A primeira execução desse eclipse novo sempre acaba engasgando um pouco. Acho que vai até estourar o tempo do TomCast que eu coloquei. Vamos ver. Resolveu ir aqui. Vamos ver se vai dar tempo dele startar. Vamos ver. Vou ter que startar de novo, estou achando. Aí, foi. Depois de um minuto, ele foi. Aí, ó. Carregou teste agora no lugar de novo. O que pode acontecer, às vezes, de você vir aqui trocar o dicionário, e mesmo reiniciando, você ver que ele não atualizar, pode ser alguma cache que ele esteja fazendo, tá? O navegador é cheio disso, de fazer cache, e aí ele acaba não atualizando, né? Por exemplo, mexendo no arquivo, ele pediu um restart. Então, muitas vezes, pode ser alguma cache, alguma coisa que o seu navegador esteja guardando. Então, agora atualizou, sem precisar restartar. Novo. Mas, se você trocou no dicionário e tem certeza que não está atualizando, dá uma fechada, paga o TomCast, roda de novo. Às vezes, ou o navegador dá uma limpada na cache dele, pode ser que ele esteja fazendo alguma cache. Bem, pessoal, com isso, então, a gente mata o primeiro pacote patrocinado pelo Franklin. O primeiro pacote, não. Desculpa, a primeira aula do pacote. Que é mostrar como que eu trabalho com... Recuperando informações a partir de um dicionário. Agora, o meu objetivo, o que vai ser? Vai ser fazer a internacionalização. Ou seja, eu vou trocar o idioma, né? Então, eu estou com o idioma português, eu quero trocar para inglês. Eu vou mostrar que isso é feito facilmente. Beleza? Então, pessoal, é isso por enquanto. A gente se vê na próxima aula. Abraços, até mais! Boa noite! Boa noite! E aí